Matéria-prima! Matéria Prima Garota, conhece realmente quem é quem no Sepultura? Conhece Vem aqui, por favor Vai lá buscar um por um Quem você vai buscar primeiro? O Igor O Igor Vai lá buscar o Igor Lá vai ela buscar o Igor Aqui, olha o chão O Igor Como é teu nome, garota? Hã? Alessandra Um beijo no Igor, por favor Isso Quem você vai buscar agora? O irmão dele Quem é? O Max O Max Vamos lá Grande Max Palmas pro Max O pessoal que tá chegando Quem você vai buscar agora? O Paulo O que faz o Paulo? Pera aí É o baixista Vamos lá Paulo Quem mais? O Andréas 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 Meu nome é Andréas Grande Legal Obrigadão Vamos então ouvir o Sepultura no Matéria Prima Que ele faz o papo Comenta E as sombras E as sombras E as sombras Tchau, tchau. 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 Aí, garota, carnaval, né, meu? A realidade aqui é outra, né? Um país todo fodido, gente passando fome. Então a gente vai mostrar um pouco dessa idade pra ver se muda, né? Se os políticos, o pessoal que tá no poder aí resolve mudar alguma coisa. Ok. Vamos pro telefone, tem gente ligando aqui. Vamos lá. Alô? Alô. Quem é? Viz Marques. De onde? Lorena. Quantos anos? 15. Diga. Olha, eu gostaria de fazer duas perguntas sobre a cultura. É verdade que o próximo dia vai ser lento. Né, na linha do Inner Shelf. E se ele, agora que foi pro exterior a tudo, se tem algum preconceito aqui no Brasil sobre as músicas, em geral. Primeira que você já foi, né? É, primeira que foi respondida já. Vai ser na mesma linha, como eu já disse. Não sei se você acha lento, eu não acho lento, cara. Eu acho pesado, né? Vai ser mais devagar, mas não vai ser lento. E a segunda pergunta eu não entendi. Se você ainda tem algum preconceito no Brasil, que antigamente, na época do Besteão, tinha aquela aparelhinha, não tinha? E ainda existe alguma coisa, assim? O Brasil tá meio furado? É, tem preconceito que tem, tá mudando bastante depois que a gente foi pra lá, que tem esse lance de terceiro mundo, né? Mas a gente sentiu que o pessoal respeita a gente pela música. E música é uma coisa que a gente não tem muito preconceito. É uma linguagem universal. Então, através da música, a gente conseguiu acabar com o preconceito que tem entre povos, né? Eu sinto isso, quando a gente toca lá fora, a gente não é maltratado em lugar nenhum. Muito pelo contrário, o pessoal respeita bastante a gente. Ok. Valeu. Bom, legal, obrigado. Bom, o Zap tá visitando matéria-prima. Vamos fazer uma pergunta pra quem? Pro Paulo? É. Entendi, já entrevistei eles uma vez. Então faça a entrevista aqui. Pergunta alguma coisa pro Paulo, por favor. Eu? Pro Paulo? Vamos lá, vai, Paulo. Fala pra mim, como foi agora na Argentina, a turnê da Argentina, como foi o show, quantas pessoas foram? Isso. Legal, vai falar. Tinha mais ou menos 1.500 pessoas. Foi legal. Pô, super caliente. Caliente. E? É isso. Agora, quantos pais? A Aires querida. Voltou em ritmo de tango? Tentei, né? Agora, diga uma coisa. Quantos países vocês já conheceram, graças ao Sepultura? Sepultura, já conheceu? Quantos países? E quantos países conheceram Sepultura? 13, 14, eu acho. Gente, bastante, né? Perguntas ao Sepultura aqui, matéria-prima. Diga lá, garota. Ontem, vocês deram uma entrevista e falaram sobre alguns fatos curiosos que ocorreram na casa do Elvis. O que que aconteceu, realmente? Onde é, Igor? Então, deixa eu ir lá. Aqui. Ufa, Igor, parece show de heavy metal que eu perco de peso aqui, diga. Foi o seguinte. Quando a gente esteve lá na casa do Elvis, lá em Graceland, rola um clima bem estranho na casa dele, sabe? Um lance meio... Parecia que ele tava lá, sabe? Um lance meio assim, meio fantasma. E o lance, a história que a gente contou na rádio foi que quando o Bon Jovi esteve lá, ele e o cara do Skid Row, eles ficaram tipo, sei lá, zombando, sabe? Do Elvis, das coisas dele. E quando eles foram tocar de noite, deu um blackout no camarim do Bon Jovi e ele cagou fininho, né? É isso aí. Garotas aqui, quem pergunta, quem pergunta aqui. Eu quero saber qual foi a base musical de vocês e se vocês gostam de outro tipo de música, além do heavy. Alô, tão me ouvindo? Ele gosta. Eu vi ele no show do Tecnotronic. Ele gosta. Ele gosta. Eu vi. Não, a gente tem a mente bem aberta pra outros tipos de música, contanto que seja, sei lá, feito com vontade mesmo, acho que sem modismo, sem tipo, lance tipo Xuxa, tem que saber que é um lance muito comercial. Se é uma coisa feita com coração, eu acho que é legal. Eu me interesso em ouvir. Se é isso. Quanto à base. Ele estudou clássico. O resto a gente aprendeu tudo sozinho. Tá legal. Ok, vamos ouvir mais uma Sepultura? Vamos levar uma do Motorhead aí que a gente tirou agora, pra quem gosta aí, Orgasma Tron. Eu não me stairmente. Minha imagem que é obrigado. Só que eu não sei o que é o trabalho. burder de mim. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E na entrevista que eu li, eles falaram que não gostaram do Brasil quando estiveram aqui dando show. Se isso é verdade, por quê? É, eles foram no show da gente, depois do show a gente foi conversando sobre um monte de coisa. E a primeira pergunta que eu, tipo, quando a gente começou a conversa, né, que eu falei com o vocalista, que ele tinha achar do Brasil, né, ele achou que, eu não sei porquê, mas que eles ficaram só no hotel, eles não podiam sair fora, porque tinha muita gente. E acho que o motivo foi esse, eles ficaram aqui como se estivesse numa prisão, né, dentro do hotel, e é porque o empresário não deixava eles saírem do hotel, porque tinha muita gente lá fora, eles não podiam fazer nada que eles queriam, que eles queriam andar na rua e tudo, e não tinha jeito. Eu acho que eles estavam esperando mais festa também, um país mais bonito, tipo, mais balada, e não teve isso, né. Ok, aqui, 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 garota, com a camiseta, sepultura, diga lá. Quais os problemas que influenciaram no começo da banda? Tiveram problemas? Quais foram eles? Aliás, antes de responder, quem é que tá com camiseta, ou de sepultura, ou de trash? Aqui, vamos dar a começar daqui, vamos lá aqui, 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 eu, aqui, eu, aqui, lá, aqui, eu, aqui, eu, aqui, eu, lá, aqui, eu, lá, aqui, eu, lá, aqui, eu, lá, aqui, aqui... Isso... Mais, 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 aqui... Cadê a minha, Tron? Aqui... Muito bem, e aí? Tivemos todos os tipos de problemas Ainda temos, né, meu Acho que o maior foi grana e preconceito Porque na época que a gente tava tocando Era 83 Acho que não tava rolando muita coisa ainda Principalmente em Belo Horizonte A gente foi pioneiro lá Nesse estilo de música E a gente sempre teve problemas de grana A gente nunca foi um pessoal rico A gente era de média pobre Naquela época Agora que a gente tá conseguindo arrumar uma grana Comprar um equipamento E dá pra você melhorar o seu som Melhorar o seu nível profissional, né E também preconceito, né, da mídia Agora, tem gente da família assistindo Matéria-prima hoje? Tem, até o cachorro tá vendo Pois é, vamos ver se a gente consegue Uma ligação com um dos familiares do Sepultura A mãe, talvez? Sim, minha mãe tá vendo, com certeza A gente tem que tomar de casa pegar Que é meio difícil Pois é, a gente tá tentando receber informação aqui Mas mesmo assim, meus caras não acreditaram Antes da renta só tinha ido o Ratos de Porão lá, né Então foi um dos melhores shows da turnê Deixa eu seguir aqui, diga lá Aqui, meu amigão Diga aqui Atenção, atenção, atenção Prepare sua pergunta Raciocine, diga lá Alto e claro e bom som Uma pergunta não muito longa É uma banda preferida de cada um A pergunta não é muito longa, mas a resposta é Então vamos lá A banda preferida de cada um Começa com Um pau I don't mean Por causa do baixista Qual é o estilo do baixista? Dá pra você reproduzir assim como é que ele toca? Como ela falou Ninguém tem formação Ninguém tem formação Você toca só o Sepultura Aqui Fate No More E quem é o melhor baterista pra você? Eu gosto de muitos Newpert, Bill Ward Uma pá Mas o que eu considero o melhor mesmo é o Newpert E aqui Eu, Black Saba E o melhor guitarrista? Vocal, melhor vocal, melhor dizendo Vocal Deixa eu ver Vocal do D-Charge Deixa eu ver aqui, André Metallica E quem é o melhor guitarrista? Steve Vai Como é que ele toca? O cara tá sentadão aqui numa boa Fica aqui fora do sol, né? Bom, vamos lá Quem mais aqui? Hoje Sepultura numa artéria-prima Diga lá Se o plano Collor chegou a afetar alguma coisa, vocês? Não, a gente é tudo duro Vocês são realmente ainda duros? Ainda Tá vendo o que eu tenho no bolso? Deixa eu ver Boa, boa, boa Mas essa é aquela calça que tava lá nos Estados Unidos? Essa é de ontem mesmo Essa é de ontem mesmo Quem teve a ideia do nome Sepultura? Quem teve a ideia? Eu e o Igor Olha, por que Sepultura? Por que não? Quem tem perguntas mais aqui numa artéria-prima desse lado aqui? Diga lá O que você pensa quando você canta? Ah, um monte de coisa, meu Em relação à humanidade Oi? Em relação à humanidade É, tipo assim, acho que quando eu canto, né? Mesmo sendo inglês e mesmo a maioria, acho que Quem não tem o disco e quem não ouve Sepultura não tá entendendo o que eu tô cantando Mas muita coisa que eu canto, tipo inerself, letra que é mais forte Eu consigo transmitir, eu consigo, como se diz, aquilo que eu tô cantando eu sinto E aquilo me dá a maior agressividade pra fazer e pra, tipo, um show acontecer mesmo E na sua cabeça vem um monte de coisa, né? Principalmente quando é show grande Agora a gente tocou no Dinamo, né? De 30 mil pessoas Você pensa em tudo Você pensa, puta, imagina o Brasil agora O que o pessoal deve estar fazendo no palco? A gente vai cair no chão e ficar pensando mais assim É bem louco você estar num palco tocando pra bastante gente, assim É impossível dizer tudo o que você pensa Ok, agora vamos ver quem tem alguma coisa dizendo telefone Alô? 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 Trote Alô? Será que dançou? Era uma figura bem legal Bom, deixa eu ver se eles vão tentando ali E o Paulo, o Paulo fica assim também durante o show? Quer dizer, o que que vem à cabeça durante o show? É só a concepção musical mesmo? Ou de tanto tocar, eventualmente você pode viajar e pensar em outras coisas? 50% da cabeça tem que estar concentrada E os outros 50%? Aí na hora Depende do tanto que você bebe antes Falar nisso, como é que vocês se preparam antes do show? Tem ritual? Sepultura tem um ritual? Cada um individualmente tem uma maneira diferente de se preparar? Vocês ficam todos juntos? O que que acontece antes do show? Ah, não tem muito ritual Os três, né? O Andrés, o Max e o Paulo Eles tomam todas Eu não bebo Então eu fico mais na minha A gente gosta de ficar ouvindo o som antes de tocar Sempre que tem um gravador assim A gente gosta de pôr umas bandas bem fortes Tipo Quando dá de charge O Slayer senta com bastante raiva Assim Pra detonar, né, meu? Pra entrar no que o pessoal tá esperando mesmo Pra arregaçar tudo Mais um couve Couve-flor aqui Essa é do Sabá Que a gente tem tempão que a gente toca E é uma das bandas que a gente mais respeita Simpsons do Universo Simpsons do Universo E é um dos All I am to save you Love that never dies Syndrome of the universe Light in your eyes Yeah Love that never dies Love that never dies Love that never dies Grande, 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 grande Legal Bom, é o seguinte Acho que agora tem gente na linha Deixa eu ver Alô Alô Quem é? Vânia Oi, como vai? Tudo bem, Sérgio Tudo bom? Tudo Infelizmente eu não pude ouvir o seu programa Parabéns Obrigado Uma beleza mesmo Mas parabéns a senhora Obrigada Eu sou muito orgulhosa deles Pois é A senhora é mãe de quem aqui? Sou mãe do Max e do Igor Pois é São bons garotos os garotos aqui? Hã? São bons garotos mesmo? São poucos, sabe? São filhos maravilhosos Tem mais irmãos? Tem uma irmã Irmã? É, Akira Agora a senhora Qual a música que a senhora mais gosta deles aqui? A música que eu mais gosto é... Ai, peraí Só um minuto De São Santos Não Qual? É, qual? Todas 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 Tem uma especial É o hipnose Agora eles fazem muito barulho em casa? Eles sempre foram muito barulhentos Quer dizer, eles já nasceram berrando assim? Nasceram barulhentos E a casa é um barulho só O Igor ouve um som no quarto dele O Márcio ouve outro som A Akira ouve o som dela E eu ouço o meu som Que é o som de todos E qual é o som da senhora? Ah, é o som deles Eu curto todas as bandas Assim, a maioria que eles gostam Eu também Não sou tão acostumada a ouvir Porque eu curto demais Adoro Minha mãe é bem trash É Olha, eu queria agradecer A senhora ter participado aqui Muito obrigado Eu te agradeço Eu te agradeço Parabéns Tá convidada a vir aqui Independente dos filhos estarem aqui Ah, muito obrigado Quando vocês quiserem Tá, brigadão Um abraço pra você Igual Tchau Tchau mãe Falou véia Bom, eu queria agradecer André André Foracieri Quem é que vai sair na BIS? Qual é a capa da BIS? A próxima Capa da BIS próxima? David Bowie David Bowie Entrevista exclusivinha Bonitinha, querido Pois é, a gente tá acabando Que vai horário político eleitoral Quando é que vocês vão se apresentar Obrigadão Tchau Valeu Até segunda Como sabe Vamos lá